E aí pessoal da tribo, essa dica de hoje é uma sugestão do nosso inscrito lá da Holanda, o Jeroen Hemskerk. Nós vamos instalar e configurar o P-Roll. O P-Roll é um software de código aberto projetado para funcionar como um servidor DNS, local que bloqueia anúncios e rastreadores de dispositivos em sua rede. Ele funciona filtrando solicitações de DNS para sites que hospedam anúncios, trackers e outros conteúdos indesejados, impedindo que esses elementos sejam baixados e exibidos em dispositivos conectados à sua rede. Alguma das razões que a gente vai usar o P-Roll é para bloquear anúncios, ter mais privacidade, melhorar o desempenho da rede e ter um controle total no conteúdo que vão ser bloqueados e permitidos na sua rede interna. No entanto, é importante observar que o P-Roll pode interferir com certas funcionalidades de sites e aplicativos, especialmente aqueles que dependem de anúncios. Então, você tem que sempre testar se a configuração está adequada para o seu uso. Então, vamos lá ver como se configura o P-Roll na sua rede. Estamos na página principal do P-Roll.net, onde vamos seguir as instruções para a instalação do aplicativo no seu servidor. Pode ser instalado no Raspberry Pi, no servidor Ubuntu, que você já tem aí montado. Então, a primeira coisa, vamos copiar o comando. É uma linhazinha bem simples, que já vai praticamente instalar todos os pacotes necessários para o P-Roll funcionar no seu servidor. Você entra com a sua senha do sudo, para poder continuar a instalação. Então, agora chegamos à primeira janelinha, para ele fazer algumas perguntas. Então, só ir dando OK. Um aspecto importante, o IP do seu servidor tem que ser fixo. É como ele está colocando ali, tem que ser um IP estático, para poder funcionar. O servidor DNS só funciona direito com o IP fixo. Então, vamos escolher o nosso provedor ser o Google, mas você pode escolher qualquer um daqueles ali, e até colocar um da sua escolha em Custom, que é o último ponto da lista. Então, se você quiser colocar outras listas, você dá sim aí. Ele vai colocar a lista principal dele, que é a do desenvolvedor, mas deixa aberta a possibilidade de você colocar. Aceita também a interface web para administrar. E aceita a instalação do PHP. E na parte de privacidade, você pode logar tudinho. É um servidor que está na sua mão, então não há grandes problemas. Então, finalizou aí a instalação. Repare que você já tem uma senha padrão, que ele mesmo escolhe, para você acessar a interface web de administração. Essa senha pode ser trocada com um comando, que a gente vai ver logo em seguida. Então, está aí o endereço que você tem que entrar no seu servidor web. Vamos abrir o navegador para colocar o endereço da administração e acessar a interface. Por acaso, você tem esquecido a senha, você sempre pode voltar. Se você não limpou a tela do seu terminal, a senha ainda vai estar lá no modo texto. E o comando para você trocar a senha é aquele ali. Então, o acesso feito, praticamente, já está configurado para funcionar. A interface de administração é bem simples. A gente vai mostrar alguns pontos mais importantes. Então, agora nós vamos ver como trocar o DNS do seu Windows. Então, basta abrir ali naquele ponto, escolher a parte da Ethernet e editar o DNS. Você coloca aqui manual e vai colocar o IP do servidor do P-Rolli, onde está rodando o P-Rolli. Se você quiser, você pode também colocar o DNS alternativo. Aquele do Google, o 888 ou o 111. Se falhar o P-Rolli, ele vai buscar normalmente na internet o outro servidor DNS. Fica a sua escolha. Vamos ver como é que a gente ajustaria o DHCP. Por exemplo, na Vivo. No modo da Vivo, você entraria lá no seu Modern Router. Vai em Configurações. Rede Local. Já cai na parte do DHCP. Então, só você habilitar um servidor DNS específico. E aí, você colocar o IP do seu P-Rolli. Para mais segurança, a gente só coloca ele. Mas, pode ser que você queira ter uma redundância. Pode criar até outro P-Rolli na sua rede. Então, vamos dar uma olhadinha aí. Como está tudo vermelho na parte de cliente, é porque não está sendo feito consulta ainda para ele. Então, quando começar as consultas, aquilo ali vai começar a mostrar as informações. Vamos abrir, então, o navegador. E vamos testar aí na navegação como é que ele vai agir. Então, vamos pegar alguns sites. Que a gente saiba aí que tem propaganda, né? Como Microsoft. Vamos dar uma percorrida aí nos sites. Então, vocês estão vendo ali, logo na primeira parte nova, tem ali publicidade. Ele não mostra, ele só coloca, logicamente, o espaço que seria da publicidade. Mas ele não... Outro ponto aí também já está vendo, só tem um buraco. Então, isso aí você economiza em banda e não fica o anúncio te incomodando. Então, com isso a gente está vendo que o P-Rolli aí está funcionando. Vamos dar uma checada, vamos dar um refresh na página do P-Rolli. E vocês vão ver que agora começou a aparecer aí os sites que ele está bloqueando. Logicamente, se ele estiver bloqueando alguma coisa que você não queira, você pode colocar uma whitelist. É só apertar o botãozinho whitelist que ele coloca esse site para não bloquear. A parte do gráfico aí já começou a aparecer alguma coisa. E aí você pode controlar, né? As propagandas por grupos. Então, na parte que você considera um site que está sendo bloqueado indevidamente, você coloca ali o whitelist que ele abre. Vamos ver na parte agora dos settings. Ele dá informação de sistema. A partir de DNS, ele diz para qual DNS ele está enviando. Você pode inserir mais se você quiser. O DHCP, você pode habilitar um servidor DHCP nele para distribuir os números IP para a sua rede. A parte aí da web, da interface web, né? Você pode modificar alguma configuração. Coisas bem simples. Aí só não tem a parte de idioma. Você vai ter que se virar no inglês. Depois, se você fizer muitas configurações, você pode fazer um backup dessas configurações. E informações de documentação, o restore. Na parte de ferramentas, você pode fazer algum diagnóstico. Logicamente, você tem que estar com os logs habilitados. E esse update gravity é a lista de bloqueios que você tem. Então, você, periodicamente, tem que fazer um update para ela ser atualizada. Vamos ver agora como é que você faz nessa parte tendo mais privacidade e segurança. Então, você vai instalar esse aplicativo, umbound, em que o seu servidor é que vai fazer as resoluções. Ele não vai enviar essa resolução para o Google ou para outro servidor externo. Então, para instalar umbound, é só dar o comando de install. Então, lá no p-hole, nós temos as instruções para você configurar o unbound. Então, como eu falei, o unbound vai permitir que você não seja atacado por envenenamento de caixa DNS ou algum provedor esteja comprometido. Então, a resolução vai partir do seu servidor, diretamente. Então, vamos configurar o arquivinho do unbound, só abrir com o nano e colocar essas informações aí. Não precisa modificar nada disso. Colamos dentro do arquivo. Vamos salvar e reiniciar o unbound para essas configurações começarem a valer. Você pode dar o comando do restart, isso aí também vai funcionar, ou com o sistema CTL. Vamos agora lá na parte de DNS, que você vai ter que alterar. Você não vai mais consultar os servidores externos, e sim a sua própria máquina. Para baixo, você não precisa alterar nada. Você só vai alterar agora quais são os seus servidores custom. Então, basta colocar o IP do localhost, tem que colocar o IP, não pode colocar o nome. E, seguido do cerquilha e a porta que vai estar escutando esse servidor DNS. Você pode escolher qualquer porta, mas já usa essa aí que é melhor. Agora, salva e já está valendo a configuração. Vamos fazer o teste agora com o balde ativado. Então, como vocês viram, tudo funcionando. Dá mais um refresh para ver o que ele está pegando. Você também pode parar o P-Role por algum tempo, usando aquela parte do menu. Vamos cadastrar aqui. Então, se eu for, já habilitei o blocking. Agora, eu vou testar, cadastrar uma máquina. Então, você pode já cadastrar a máquina da rede. Que você queira chamar um IP específico. Cliquei em adicionar e ela foi ali para baixo, nas suas listas de máquinas. Você pode cadastrar aí diversas máquinas. Que você queira que tenha o nome associado ao IP. Vamos fazer um teste aí, para ver a resolução. Eu botei o nome errado. Vou botar o nome correto, que eu não cadastrei como org. Botei SRV. Então, você pode ter um controle mais apurado aí dessas informações. Você também pode trabalhar com nomes canônicos. Então, se você tiver domínios dentro da sua rede, você tem que ter autoridade para esses domínios. Você pode fazer a conversão. Não pode ser domínio externo, como ele colocou ali embaixo. Tem que ser o que está no seu controle. Então, se você tem um servidor DNS dentro da sua rede, você pode fazer isso aí. É uma função que te dá mais flexibilidade também no controle de nomes. Vamos testar aqui um update da nossa lista. Então, está aí. É só apertar o botãozinho e ele vai na internet e busca a lista naquele endereço. Eu tentei ver se ele faria isso automaticamente, mas não encontrei muita informação, não. E o importante é você sempre estar olhando esse P-Roll e diagnoses para ver se ele está tendo algum erro. Ele já vai mandar aí para você. Então, a partir da sua rede, que você consegue ver as máquinas, ele vai capturando e vai lhe mostrando essas informações. As máquinas que estão em vermelho é porque não fizeram nenhum uso ainda do P-Roll. Então, é isso aí, pessoal. É um software bem simples de instalar e de usar e vai tirar essa incomodação da propaganda para você. Então, se gostaram do vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos.